Olá, olá, aprendi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo em que eu vou te contar até quando você deve revisar e quando revisar também. Que é o seguinte, eu sei que você hoje, um estudante, uma pessoa que está buscando melhorar, crescer profissionalmente e pessoalmente também através dos estudos, você tem muita coisa pra estudar. Eu sei como é que é. E eu vou te contar um segredo. À medida que o tempo vai passando, você vai falando assim, nossa, eu tenho mais coisa pra estudar do que eu achei que eu teria e vai ser assim até o último dia da sua vida. Por quê? Nosso tempo é limitado, nossa energia é limitada e a gente precisa entender que o conhecimento é ilimitado. E, portanto, a gente sempre vai ter muita coisa pra estudar, sempre muita coisa pra aprender. Só que não tem jeito, nós somos só um. E aí, o problema da revisão é que a gente olha pra esse monte de coisa que a gente tem pra estudar e pensa, por que é que eu vou ficar revisando, estudando uma coisa de novo, uma coisa que eu já vi, se eu tenho vários outros assuntos que eu preciso ver pela primeira vez? Simplesmente porque a nossa mente não foi feita pra ficar se lembrando do que você aprendeu. Por mais que você tenha aplicado o método de estudos, vou dar, durante o primeiro contato com aquele assunto, compreendido o conteúdo, tenha fixado de fato, depois feito o trabalho de evocação daquelas informações que você estudou e depois retido na sua mente, não tem jeito. Se você não entrar em contato com aquele assunto frequentemente, depois de ter visto, você vai esquecer a sua cabeça. Com o passar do tempo, ela vai misturar informações, ela vai te dar o famoso branco de palavras, de esquemas. Então, por mais que você tenha aprendido uma vez, se você não pratica aquilo com frequência, fica muito difícil de, de fato, reter aquele conteúdo e se lembrar pra poder usar no momento que te for oportuno. Né? Isso porque nossa mente faz uma limpa todas as noites de informações que ela considera inúteis. Essas informações inúteis, elas são tidas pela sua mente como inúteis porque você não repete essas informações várias e várias vezes na sua mente. E aí, as informações que a mente guarda, ou seja, leva da memória de trabalho para a memória de longo prazo, são aquelas informações que você repete várias e várias vezes pra sua mente e ela entende. Bom, isso aqui ela tá me repetindo porque ela quer que eu guarde, ela quer que eu, de fato, retenha essa informação no fundo da minha memória de longo prazo e nunca mais esqueça. Então, é assim que você programa a sua mente, que você dá o comando pra sua mente. A revisão é, sim, muito importante. E aí, você pode estar me perguntando, tá se perguntando, tá, beleza, revisar é importante, mas por quanto tempo, Mário, eu tenho que ficar revisando isso aqui? Bom, eu espero que você esteja estudando um assunto que você vai usar. Ou seja, você tem uma finalidade muito clara com os seus estudos e aí você vai estudar e aplicar num momento quase que imediato, num momento de curto prazo. Num curto prazo, você vai estar colocando aquele conhecimento que você estudou em prática, porque daí você vai estar revisando. Então, revisar não é apenas pegar o seu resumo e ler. Aliás, essa é a pior forma de revisar. Revisar é colocar em prática o que você está estudando. E aí, vamos dizer que você estuda para uma prova. Qual que é a forma que você coloque em prática? A prática da prova são as questões. Se você, hoje, está estudando para uma prova daqui a três meses, significa que você vai ter que ficar colocando em prática todos os assuntos que possivelmente cairão nessa prova até o dia da prova. Não tem jeito, gente. Não tem outra opção, porque senão a sua mente vai esquecer. Então, por meio de estratégias, obviamente, você vai ter que ficar revisando, pelo menos na prática, fazendo, aplicando aquele conteúdo até o dia em que você for usar aquele conteúdo. Ok? Ok. Mari, eu não estudo para a prova. Eu estudo para a minha profissão. Tá? Dentro da sua profissão, como que você coloca em prática aquele conteúdo? Ah, não sei, talvez eu não vou precisar desse conteúdo tão para agora. Eu vou usar quando aparecer oportunidade. Então, talvez, para você, a melhor forma de colocar em prática esse conteúdo é montar aulinhas. Aliás, um bom resumo, ele é feito como se fosse slide de aula. Montar aulinha sobre aquele assunto e aí você vai dar uma aula desse assunto de tempos em tempos. Isso é super interessante e funciona para que você esteja sempre revisando de uma forma dinâmica e prática. Ela é super legal. Por quanto tempo? Bom, aí vai depender muito de quantas coisas você tem ainda para estudar, porque realmente não dá para ficar revisando e estudando para sempre. E vai depender também de quando você vai usar aquele assunto. Certo? Mas a ideia, por todos os estudos que eu já fiz em cima desse assunto de revisão por quanto tempo revisar, eles falam de 9 a 12 semanas o assunto impregna na sua mente de verdade. Então, você teria que revisar semanalmente durante 9 a 12 semanas, uns 3 meses mais ou menos. Ótimo, gente. Isso é só números. Quando a gente coloca tempo, eu sei que a gente gosta dessa sensação de quantidade. Ah, tá. Hoje eu vou estudar 2 horas por dia. Eu tenho que revisar por 9 semanas exatas. Mas a verdade é que isso é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Vai depender, vai depender do assunto, da complexidade, de como você revisou, de quanto que é importante você ter noção dos detalhes daquele assunto para quando for usar. Então, são muitas variáveis. A verdade é que você precisa aprender a sentir, a autodirigir os seus estudos e se desfocar um pouco desses números. Você se coloca uma meta. Poxa, eu vou conseguir revisar isso aqui durante um mês. Mais do que isso, eu não consigo. Então, eu vou dar o meu melhor nesse mês. Vou deixar um resumo bem sucinto, bem pontual aqui, organizadinho. Porque quando eu souber que eu vou precisar usar aquele assunto ou de alguma forma alguém me perguntou sobre aquele assunto e eu estou meio confusa em relação às informações porque eu já não reviso há muito tempo, eu vou atrás daquele meu resumo. Naquele meu resumo vai ter escrito capítulo tal. No capítulo tal tem a informação que eu lembro mais ou menos. Porque é muito ruim quando você pensa assim, nossa, eu quero uma informação que está num livro de 400 páginas. Aí você pensa, meu Deus, em qual capítulo vai estar essa informação? Se você tem um resumo sucinto, você descobre qual capítulo está essa informação e consegue ir para o material de base revisar. Então, a revisão, ela é uma necessidade de muitas variáveis. Depende muito do que você está estudando, ok? Deu para entender? Mari, qual frequência eu reviso? De preferência, semanalmente, tá? Separa um dia da semana só para revisar. Foca nele e aí você revisa por blocos semanais. Ah, nessa semana eu gosto de estudar uma matéria só por semana porque isso facilita muito a compreensão, a amplitude, a velocidade. Então, você pega uma semana de estudos e organiza a revisão na próxima segunda-feira da outra semana, por exemplo. Melhor forma de revisar. Ok, se ficou mais alguma dúvida sobre revisão, comenta aqui embaixo. Se você quiser entender como revisar, como estudar com o método de estudos, que a gente falava inicialmente, seu método de estudos. O nosso curso online sobre como aprender. É aprender e saco em vagas abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Te espero por lá. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Um beijão e até o próximo.